Aleluia Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor, amém? Aleluia Glória a Jesus Paz do Senhor, querida igreja É motivo de muita alegria estamos aqui nesta oportunidade A gente quase não pode estar aqui Mas é uma alegria no nosso coração muito grande Poder compartilhar com os irmãos aqui Poder cantar uma canção Oferecer ao nosso Deus E depois ao coração dos irmãos Aleluia Glória a Deus, fico feliz em ver os obreiros Toda essa igreja Pastor Roberto, Pastor Andrino Felipe, Irmão Davi Valsir e Dione É uma alegria, irmão, ver os irmãos Todos os rostos dos irmãos Eu vejo uma alegria no rosto de vocês Aleluia, nós queremos cantar esta canção Para a honra e a glória do Senhor Jesus Você que entrou aqui entristecido, amargurado Aleluia Ouça esta canção, meu irmão Aleluia para o seu levo espiritual Aleluia, Senhor Oh, maravilha As vezes pelas madrugadas Levanto e dobro meus joelhos Pra falar com Ele Pra que nessa caminhada Os espinhos e pedras na estrada Eu possa subortar Muitas vezes em meio ao caminho Até penso que estou sozinho É triste demais De repente ouço uma voz Vá em frente, não largue a cruz Acredite, você é capaz Filho, pelas madrugadas Você tem chorado Por muitas vezes você tem falado Acho até que não vou conseguir Olha o que Ele diz pra ti nesta noite Filho meu, não pare agora Pois eu te sustento Estou contigo em todo momento Filho, eu nunca vou te deixar Foi bem assim que Jesus falou Estaria conosco todos os dias Aleluia Até a consumação dos séculos É promessa de Deus, meu irmão Por isso não desista Nesta caminhada Continue, meu querido Aleluia Muitas vezes em meio ao caminho Até penso que estou sozinho É triste demais De repente ouço uma voz Vá em frente, não largue a cruz Acredite, você é capaz Filho, pelas madrugadas Você tem chorado Por muitas vezes você tem falado Acho até que não vou conseguir Ei, bom jovem Filho meu, não pare agora Pois eu te sustento Estou contigo em todo momento Filho, eu nunca vou te deixar Filho, pelas madrugadas Por muitas vezes você tem chorado Por muitas vezes você tem chorado Por muitas vezes você tem falado Acho até que não vou conseguir Oh, glória a Deus Filho meu, não pare agora Pois eu te sustento Estou contigo em todo momento Filho, eu nunca vou te deixar Nunca vou te deixar Nunca vou te deixar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tchau, tchau.